Fala galera, bom, no vídeo de hoje a gente partiu lá pra Campos dos Goitacazes Uma provinha lá, rachando os cometas, espero que vocês gostem aí do vídeo, show, tamo junto Olha aí o pau quebrando hein, bambu gemeu bonito A storm is coming, but I'm prepared I'll be gone for a while, but don't be scared But right now, I don't know if I'll ever arrive Got the devil in your eyes Went and took me my surprise Say what you wanna say, I won't go back If you wanna hit the road, then let's go then Let's just go and see the world and just show them What it really means to live like golden Yeah, we're golden, baby, we're we're golden They're about to see us shine, just we're golden They can't help us break us down, just we're golden They're about to see us glow, just we're golden Yeah, we're golden, baby, we're we're golden They're about to see us shine, just we're golden They can't help us break us down, just we're golden They're about to see us glow, just we're golden Tchau 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 A roda entra nessa parrancha Correndo dentro do barrancha Tava depois de uma tardinha O cara caiu atrás desse calor todo Boa Murilo! Boa Murilo! Boa! Boa! Caralho, tá da lavoura Fala aí como foi a prova Doideira aqui Fala aí Vinícius, como foi a prova Top, top, técnica pra caramba Muita bateção Muita bateção galera Cheio de bala Acabei caindo também Esse cara aqui é bruto Esse aqui é bruto Ele não saiu junto com a gente lá não? Não, pô Cavalo foi na frente Murilão Boa bruto Tamo junto Caralho Aí outro bruto aí Passorrão Fala bruto Fala bruto Andou bem fiado Andou bem Aí ó, falou que não tá na minha roda aí Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Não vire não Se eu gostei Bom galera, se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar o like, beleza? Se inscrever no canal, tá? A única coisa que eu queria falar aqui também, cara Que lá na chegada teve uma desorganização total, tá? Porque toda a galera que tava chegando lá Eles não estavam anotando todo mundo, tá? De quem chegou na frente do outro, tá? Então teve uma bagunça total na chegada, tá? Totalmente desorganizado Então fiquem ligados aí na próxima aí, beleza? Pra poder ser um pouco mais legal E pra não ter briga como teve lá também Show! Então galera, fica ligado aí, beleza? Gostou do vídeo, deixa o like Se quiser compartilha Se inscreve no canal Valeu, até o próximo vídeo Tamo junto! Tchau! 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 Tchau!